Para moço, meu Deus, para moço, vamos para lá gente, corre, corre, meu Deus, meu Deus, Chama a polícia, porque ele bateu no carro, ele disse que ia sair de qualquer maneira, o rapaz disse que ele ia sair, gente, isso é o fundo da agressão, por causa de uma pequena partida, a gente só fez encostar o carro, pegou não, acho, meu Deus, o que é isso? Mas o culpado foi o rapaz que foi com um taco quebrar o carro do homem, o homem ficou louco, e aí